Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste canal onde você fica magra, comendo bem, de forma barata e simples. Hoje eu quero te ensinar a fazer essa delícia aqui do meu almoço, um espaguete de pupunha. Quem ama massa? Vai amar essa massa aqui, que é a bolonhesa. E a pupunha, né gente? Pibra e ajuda no emagrecimento. Vem comigo que eu vou te ensinar a receita em menos de 10 minutos. Em uma panela aquecida, adicione molho de tomate caseiro. Eu tenho uma receitinha que eu mostro como fazer esse molho. É muito simples e delicioso. Você pode armazenar no congelador. Esse estava congelado, viu? Eu tirei do freezer e estou usando aqui para o meu espaguete de pupunha. Vou adicionar também, que eu já deixo na minha geladeira pronta, carne bovina moída, prontinha já. Então eu vou colocar aqui umas 3 colheres. A quantidade depende da quantidade de espaguete que você vai adicionar. Como aqui já está tudo temperado, tanto o molho como a carne moída, está fácil. Por isso que é bom você deixar já guardadinho, né? Aqui eu vou fazer pequena quantidade, porque eu vou colocar pouco espaguete. Então a gente faz um molhinho a bolonhesa com molho de tomate natural e carne moída. Aqui eu vou adicionar agora esse espaguete de pupunha. A gente compra já no mercado pronto. O pupunha é um palmito, né? Então eu vou adicionar aqui duas colheres dele. Uma quantidade para uma refeição. Misturei. Deixa cozinhar um pouquinho junto para que o pupunha agregue o sabor do molho. Então deixa no fogo aqui um pouquinho, aquecido, para que o gostinho do molho, da carne, passe para o pupunha, que é um palmito, então ele não tem muito sabor. Gente, ninguém fala que é pupunha, viu? Aí você pode aqui adicionar um pouco de queijo ralado também, que fica uma delícia. Eu já coloco aqui para também ficar com um gostinho maior de queijo, queijo derreter mesmo, né? Aqui você pode colocar mais molho se você quiser. Como eu vi que ficou pouco molho, eu vou colocar um pouquinho mais, mais uma colher do molho de tomate caseiro delicioso que a gente faz aqui. Não posso esquecer do cheiro verde, para estar aquele verdinho que a gente adora, sabe? Lembrando que a pupunha é um vegetal baixa caloria, além de grande quantidade de fibras. Ele tem praticamente zero de carboidrato. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Só deixar um pouquinho aqui e está pronto. Vamos ver o resultado desse espaguete de pupunha. Não sei você, mas eu adoro uma massa, mas a gente sabe que o excesso de carboidrato atrapalha no emagrecimento. Então é uma excelente opção. Aqui foi menos de 10 minutos, né, pessoal? Porque o meu molho de tomate e a carne moída já estavam prontos na minha geladeira. Por isso que é bom preparar. Olha que delícia. Que maravilha. Olha que linda essa massa. Olha o queijo derretido, gente. Gente, esse queijinho derretido, olha isso. Que maravilha. Aqui, para a gente fazer aquele capricho, sabe? Mais um pouquinho de queijo ralado por cima, porque eu amo queijo. Esse queijo é um queijinho parmesão mesmo, ralado na hora, né? E um pouquinho de cheiro verde para dar aquele verdinho maravilhoso. O que a gente come primeiro é com os olhos, né? Olha que lindo. Espaguete de pupunha, delicioso. Uma refeição completa e excelente opção para o emagrecimento.